E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Sir do canal CJ Porto Tech. Bom, essa aqui é a rum de hoje do nosso querido Renatão, na semana do Renatão aí. Essa aqui é a Havoc OS, tá? Uma versão não oficial com Android 11 para o Redmi Note 7. Bom galera, o que eu tenho a dizer dessa rum? Eu só posso afirmar para vocês que a Havoc já foi melhor. É, a Havoc já foi melhor. Bom, ela tá ruim Sir, tá travando, tá engasgando? Não, de forma alguma. Só que a Havoc já traz aqui ó, a Gcam Go, tá? Como se o Redmi Note 7 não rodasse uma Gcam, né? Já não rodasse uma Gcam melhor, né? Porque já roda até a 8.2, mas tá bom, né? Melhor do que nada. Eu instalei o root, já tá roteado aqui, tá? Já instalei o root no ato da instalação, precisa de gaps. Então eu vou mostrar aqui a instalação da rum, tá? Do jeito que ela tem, é... Eu vou mostrar a instalação da rum aqui, tá? Bom, vamos lá. E já usando o novo Orange Fox, vocês viram no vídeo de ontem. Ela tem personalizações, tá? Poucas, mas tem. Aqui na central de configuração, é onde você tem todas as personalizações da Havoc. Aqui barra de status, né? Onde você pode colocar, por exemplo, o ícone da bateria ao lado ali. O estilo da bateria. Você pode deixar só o texto, para já deixar mais clean possível, tá? O texto, é, né? Isso mesmo. Toque duplo para dormir, controle de brilho, velocidade de operador de internet, contagem de notificações, então tudo está aqui de barra de status. Aqui o layout das configurações rápidas, você tem aqui como aumentar linhas e colunas, tá? Então, ó, já aumentei aqui as linhas, linhas e colunas por aqui, bem interessante. Tom das cores, eu não gosto disso aqui, porque depois que aparecer num carnaval, tá? E aqui, só isso que a gente tem, beleza? Eu não vou me entrar demais nisso aqui, porque são configurações simples. Tela ambiente, é tela sempre ativa, né? Always on display, não vamos nem mexer, porque aqui se trata de uma ROM com, é, um celular com tela IPS, tá? Botões de navegação, aqui você pode ir aqui, em navegação do sistema. Como ela vem com os três botões, você pode estar ativando os gestos por aqui, tá? Gestos, aqui também tem a navegação do sistema, então eu já acho meio desnecessário. É um recurso a mais dentro, é o mesmo recurso dentro de duas abas diferentes, a gente podia ter, né? Aqui tem algumas coisas, por exemplo, menu de liga e desliga, onde você pode estar ativando aqui, ó, o Advanced Reboot, né? Que você clicando aqui, você vai ter outras opções de reinicialização, tá? E várias outras aqui, com o canto arredondado da tela, que a gente não precisa, porque o Redmi Note 7 já tem os cantos arredondados, certo? Vamos voltar aqui, e aqui em tela, ela tem, é, o tema escuro, né? Que você pode ativar e desativar por aqui, ou você pode ativar e desativar o tema escuro também, pela central de, de configurações rápidas, vindo aqui e adicionando novos, novos, novas opções, tá? Como você pode ver, você já tem aqui o tema escuro para ativar e desativar aqui, ó, tá? O tema color, que é, isso aqui eu acho bem bacana, cara, porque você pode, por exemplo, você, por exemplo, peguei esse Heaven Black aqui, que é tudo preto mesmo, para a tela AMOLED fica maravilhoso, né? Mas para a tela IPS também fica bom, tá? Ou aqui você tem o Live Display, que tem calibração de cores, isso aqui para quem tem retenção de tela, é interessante, tá? Você deixa tudo em 80, você vai ver que a retenção de tela vai diminuir para quase zero, certo? O meu aqui não tem retenção, então, tá? Aqui menor largura, por que que eu falei no outro vídeo que essa ROM, é para que esse cara que gosta de Free Fire? Por que, jovens? Olha para você ver, ela já vem com menor largura em 428, ela já vem bem na DPI, então se você colocar 1400, ela vai, linda, tá vendo? Vai macia, tá? Então, eu vou voltar, tipo, 1400, a DPI já altinha, para você ver que você já pode aumentar mais, tá? Vamos voltar aqui, e é isso, cara, essas são as personalizações que ela tem, eu não achei ela uma ROM muito estável, assim, muito... Sabe quando você sente uma firmeza no uso da ROM? Não achei ela, assim, tanto que ela deu uma pontuação no AnTuTu interessante para o Redmi Note 7, porém, não tão interessante para os outros, baseada nas outras ROMs, tá vendo? Porque ela deu 188, o Android 12, cara, deu mais de 200 pontos, 200 mil pontos, tá? Então, ela deu aqui, engraçado que ela deu pouco aqui no processador, mas ela deu mais na GPU e na User Experience, tá vendo? Então, é onde eu falo, que ela vai, para jogos, ela vai ser interessante, mas para usabilidade do dia a dia, ela não vai ser tão legal, certo? E o fato de Gcam Go estar aqui, você não consegue instalar a Parrot, por exemplo, tá? A 8.2, quer ver? Eu vou pegar ela aqui, vamos tentar instalar ela aqui para vocês verem. Ah, eu não tenho ela aqui, deixa eu ver se eu tenho ela. Eu vou pegar qualquer Gcam aqui, que eu tiver, porra, não tem nenhuma aqui no celular, cara. Ah, que chato, não tem nenhuma Gcam aqui, cara. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Você consegue instalar a Ryzen, tá? As Gcams que não trazem, aqui ó, eu tenho a 8.1 aqui, ó. Eu vou tentar instalar ela aqui, ó. Então, eu vou instalar, vamos ver se ela vai instalar. Acho que ela vai instalar. Se ela instalar, vai ser legal, cara. Vai ser legal se ela instalar. Oh, instalou, legal, legal, legal. Nas outras versões, ela não instalava, tá? Então, olha só para você ver. Agora, vamos para a questão também, que é a seguinte. Nós temos a Gcam Go aqui, tá? Que é uma Gcam também, funciona muito bem, isso que ela é bem limitada, tá? Por que que os desenvolvedores já não mandaram logo essa aqui, cara? Sendo que, ó. Ela funciona muito bem também. Então, eu acho que eles quiseram o quê? Quiseram deixar a ROM mais lisa possível, tá? Só que ela ficou lisa para GPU. Ela não ficou lisa para o processador, como vocês viram lá. Então, é a questão do cara instalar e testar, correto? Bom, galera, vamos para a instalação. A instalação dela é muito simples, tá? Eu vou reiniciar aqui para o modo Recurro. Pera, vamos lá para a instalação, tá? Eu já coloquei meu OTG aqui. E o que a gente vai fazer? Vamos na lixeirinha. Formato de data. Yes. Beleza? Beleza, vamos voltar. Vamos em Dalve Cache System Vendor Data Interno. Fazer o flash. Beleza. Vamos apertar aqui no centro. Vamos na pastinha. Aqui em cima a gente vai selecionar. A gente vai selecionar o armazenamento. No meu caso, está aqui no OTG. Então, eu vou pegar aqui a Havoc. Vou adicionar Flame Gaps Básico, tá, gente? Não faz com o outro, tá? Porque está dando loop infinito. Vamos adicionar o Magisk também. Já vamos fazer a instalação de todo mundo de uma vez, tá? Bora lá. Beleza, jovens. Instalado aqui. Agora é só procurar português do Brasil aqui. Português. Brasil. E fazer as configurações. Beleza? Bom, galera. Então é isso aí. Quem gostou, dou like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fui com Deus. E tchau. Tchau. Tchau.